E tocar com esse músico da pesada, Almeida do Bamba, é um prazer enorme. Muito obrigado hoje pela companhia e por fazer essa apresentação da história, um pouco dessa música nossa brasileira e a gente só tem de agradecer ao SESP. Antes, tenho aqui uns agradecimentos, mas se quiser falar alguma coisa, eu gostaria de falar primeiro obrigado por estarem aqui com a gente. É um prazer estar aqui. É um prazer. Não só o prazer, mas o SESP Pinheiro, que honra, que prazer. O Proveta fala em nome da banda muita coisa legal, muita coisa legal sobre mim também. Eu fico muito honrado e é difícil ouvir de mim o que ele está falando, porque é tão bonito. Mas eu queria dizer que esses caras são meus heróis aqui há muitos anos. Eu me lembro quando existia o Supremo Musical lá, aqui em São Paulo. Eu ia lá ver esses caras, eu ficava se babando. Um dia, quero fazer um negócio com eles. E quando apareceu essa oportunidade, dois anos atrás, a gente fazia essa coisa junto, eu só tive alegria e aprendo muito sempre, cada dia que eu toco, cada um desses aqui, meus professores, meus amigos. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui nessa banda maravilhosa. E é incrível que a gente tenha esse SESP, essa coisa que dá força a esse tipo de música. E é vocês que dão força a esse tipo de música de acontecer, né? Porque sem vocês também não existe nada, né? Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado ao Proveta, essa banda maravilhosa aqui, a Mantiqueira. Muito obrigado. É isso, nós somos músicos e é uma natureza muito bonita, porque a gente que faz, de alguma forma, a música, quando ela é bem utilizada, ela é bonita, né? Assim, uma pena que às vezes a televisão, a rádio, sei lá, esses lugares utilizam a música de uma forma um pouco, não sei, às vezes os caras distorcem a informação. E eu acredito muito na educação, quer dizer, nós como músicos e professores aqui, a gente tem assim um compromisso com a música brasileira, com a história dela, que é só dessa forma que a gente consegue manter um certo padrão nesse país. que é uma luta, manter padrão de música, vamos dizer, luta constante, né? Assim, porque a gente tem muitos músicos, muitos profissionais, muitos talentos, muitos opositoras, muita coisa. Mas aí vem uma parte que dá um pouco de trabalho para a gente, sabe? Não é fácil, não. Você levanta todo dia, você encontra todos eles, toda hora. Você liga o rádio que estão lá, você liga a televisão que estão lá, você vai no jornal que estão lá. Não é fácil, não. E a gente olha e fala assim, bom, tomara que eles cheguem em algum lugar. Não. Eles não cheguem em lugar nenhum. Difícil você ver, assim, alguma coisa que se invente, sei lá, na mídia, que fala, poxa, até que enfim, né? Não, não acontece. E por isso é que a gente, os caras falam, poxa, como é que vocês tomam 25 anos? Porque a gente, porque assim, tem que ser, tem que ser assim. Porque se a gente sair desse posto nosso, assim, de vigília, de ficar olhando para tudo, os caras estão com conta. Mais ou menos é isso. A gente é uma guarita, uma tiqueira, né? E o tempo passa, né? Porque, olha só, meus amigos, a gente começou, a gente, né, a gente começou há 30 anos atrás. Então, a gente tem assim aí, uns amigos, vou apresentar essa turma então aí direitinho agora, antes da gente fazer o último número. Esses caras, eles que ajudam a contar essa história que eu estou falando agora, que ajuda a segurar essa onda aqui no país, né? Que nem essa é a real. Então, tem que ser, tem que se encarar assim, tem que ser um que tenha coração e que tenha muita vontade para topar fazer essa luta aí. Então, eu vou começar com o nosso querido baritonista, flautista, o Baldo Versolato. E esse rapaz aqui, saxofonista, eu estou no meio de dois grandes saxofonistas aqui, né? Dois caras assim que são apaixonados pela música, pelo instrumento e como eles se dedicam aqui pela gente assim, pela música brasileira também. E conhecem muita música, do mundo inteiro, né? Então, são caras bem informados, vocês sabem do que a gente está falando aqui. Nosso querido José dos Santos, saxofonista, e o Flávio. E aqui, o Cássio Ferreira, que é o outro grande músico. No segundo trombone, Valdir Ferreira. No primeiro trombone, o nosso querido François de Lima. Lá, quietinho lá, né? Aqueles, um nobre senhor que faz só coisa bonita com aquele instrumento de irmão. Odésio Jericó. Hoje, mais uma vez, um super músico da Pesarda, que tem outro trabalho muito bonito, vai com a banda urbana, que hoje está aqui com a gente, sempre está aqui também ajudando a gente, que faz um trabalho muito bonito lá, pesquisa também a música brasileira, e está levando essa linha para frente aí. É o nosso querido, primeiro trompetista daqui, João Lenhari. O meu compadre ali, no segundo trompete, a história era a seguinte, morávamos lá, eu, o Gilbaldo, o Cacá, que trabalhava, tocava também aqui na banda matiqueira, um outro trompetista também, o Tennyson, né? E a gente tinha uma república lá, do menino, os meninos, e a gente fazia trabalhos lá, com branca de neve, o pessoal todo ali do bexiga, mas ele era o, meio que o cara que comandava aquela república lá, e, de uma certa forma, colocou todos nós lá, tipo, vamos fazer uma, uma casa de som aqui, e foi ali que nasceu, a banda matiqueira, isso já em 80, a gente pensava nisso, então, estou falando do meu compadre, Valmir Gil, do trompete. na percussão aqui, assim, de nossa, esse molho, nessa música brasileira, esses caras são da pesada, então, com a gente, vou começar pelo mais, o cara que ajudou a fundar, a banda, já desde o começo lá, que é Fred Prince, E o outro, o músico da pesada, que trabalha aí, pelo mundo todo aí, o cara, o compositor, tem o trabalho dele também, faz muita coisa bonita aí, e, vai fazer um solo, na próxima música, também, por vocês aí, que é o nosso querido, Clever de Almeida. É bom. na guitarra, também fundador da banda, Jarbas Barbosa. Bateria, é um, um desses caras assim, que, demora para aparecer, uns caras assim, fazendo samba mesmo, na bateria, e, e é um cara que, veio, substituir um, um outro amigão nosso, que, foi fazer um outro trabalho, enfim, outras direções, e entrou, esse rapaz aqui, rapaz e bem, nosso querido, Celsinho Delmeida. E, quando a gente foi ao estúdio, chamar ele, você é, a gente precisa de você aqui, para ajudar a fazer, e o Campeonês, como vocês viram, só arranjos, espetaculados, e ficou com a gente, já desde, faz isso, também ajudou a fundar, o Mano Amado, nosso querido, Edson José Alves. E o nosso querido, convidado, ilustríssimo, assim, que tocou, dessa forma, assim, é, é muito fácil, parece, parece fácil, sim, é, 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 falar de música, é uma coisa assim, que parece fácil, mais ou menos, dá muito trabalho, é, é uma, um ofício, sagrado, e esses caras, cuidam dessa forma, assim, entre eles, está o nosso querido, Romero Lubambo, muito obrigado. queria agradecer, fazer agradecimento também aqui ao SESC, a Flávia Carvalho, que é a gerente, muito obrigado, Flávia, podem, podem aplaudir também, a Patrícia Piqueira, que é a gerente da Chupa, a Cláudia, Sala, muito obrigado, o Felipe, da equipe de programação, da Caldeira, muito obrigado, o Sala, o Beto, que está fazendo o som para vocês aí na frente, obrigado, muito obrigado, o Beto, o Guilherme, que está aqui fazendo palco, obrigado, o Guilherme, o Técnico News, Dede, obrigado, e a equipe do SESC, do som, aos outros técnicos, as pessoas todas, muito obrigado, obrigado a vocês, que a gente possa ter outras oportunidades, de tocar mais, tocar mais a música instrumental nesse país, tocar um pouco mais a de verdade, a história da música brasileira, que a gente acredita, e que a gente possa fazer isso, de forma, que a gente tenha, nos jovens que estão chegando aí, que tenham que falar com eles, porque os jovens falam assim, pô, o que que falam esses caras, pois é, é isso que a gente está fazendo aqui, a gente, nós somos músicos, mas ao mesmo tempo, nós somos educadores, pessoas que estão preocupadas aí, com o futuro desse país aqui, como fazer uma música melhor, muito obrigado a vocês, a gente encerra com o nosso padrinho dessa música popular brasileira, que é o Peixininha, tá bom? Então a gente encerra, segura ele, em homenagem ao Peixininha, que fez 120 anos no ano passado, com o Romero Solano aqui com a gente, e que a gente seja feliz com essa música brasileira aí, tá bom? Essa é a nossa querida Banda Mantiqueira. Daimô Corveta, Daimô Corveta, campeão aqui. Aplausos 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 Se inscreva. 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 E aí 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 E aí